Fala aí pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Tudo ótimo? Gente, tô aqui mais uma vez na casa do Adaiuto, vim trazer pra vocês algumas novidades, algumas atualizações com relação à obra, vou mostrar pra vocês agora em detalhes algumas atualizações da parte interna da residência do Adaiuto e de sua família. E detalhe, logo logo ele já vai estar de mudança, a obra já está em estágio muito avançado e falta pouquinho pra se terminar, tá bom? Então é isso, um forte abraço, fica nesse vídeo, deixa o like, se inscreva nesse canal, tchau, tchau! Pessoal, já dentro aqui da casa, a gente pode notar de primeira algumas mudanças, alguns avanços, temos aqui as tomadas, os interruptores, a instalação elétrica já está toda feita, toda bonita, temos aqui uma ampla variedade de tomadas, a caixa de distribuição da energia e a casa já está bem avançada, quase 100% concluída. A gente agora está no processo de pintura, as paredes aqui da sala já estão lixadas, prontas para receberem as tintas. Tem o primeiro quarto que ainda não foi pintado, mas em breve vai ser. E a gente, entrando aqui na parte da cozinha, a gente percebe que ainda não houve nenhum avanço, né? O Adaiuto está esperando a janela chegar pra ele poder começar a mexer aqui na cozinha, né? Ele vai colocar algumas cerâmicas aqui nas paredes, pra logo em seguida fazer a pintura das paredes que vão restar, né? Acredito que essa aqui ele vai fazer a pintura, aquela dali também ele vai pintar, enfim. A gente vai ver ainda quando colocarem a janela, certo? Nesse quarto aqui, ele já fez a pintura. Pintou, uma cor muito legal, eu gostei dessa cor. É o Verde Imperial o nome dessa cor. E aí, está muito bacana, show de bola, gostei. Agora foi só uma mão que ele passou, ele acabou de pintar, mas logo em seguida ele vai passar a segunda de mão. E aí vai concluir a pintura aqui desse primeiro quarto. No próximo combo do banheiro. No banheiro, já temos algum avanço também, ó. Ele colocou a lâmpada, certo? Olha, que legal. Deixa eu ligar aqui pra vocês visualizarem melhor. Temos aqui também o registro do chuveiro. Ele vai colocar o chuveiro. Aqui tem as louças, ó. Que vai ser colocadas aqui no banheiro. Temos aqui também o vitro, né? A janelinha. Ele não tirou o plástico ainda, ó. Que é pra não sujar, né? Pra não arranhar. Enfim. Ainda vai colocar aqui o petra, né? De mármore, que ele vai fazer o corte lá. Ele tinha uma mesa. Que inclusive, ó. Um pedaço ele colocou aqui, ó. Daí vai ter um cara muito inteligente, muito esperto. E sabe reutilizar o material dele. Olha aí, pessoal. Essa é a louça do banheiro que vai ser colocada ainda, né? Acredito que o chuveiro tá por aqui. O chuveiro vai ser colocado logo em seguida. Ali também tem a torneira. Enfim. No outro quarto, a gente vê também que já tem a pintura. A pintura já foi feita. A luz tá ligada, né? A pintura aqui também foi feita. A pintura foi passada só uma mão até agora. Daqui a pouco ele vai concluir também. E essa cor aqui é a pitaia. Uma cor muito legal. Escolhida pela esposa do Adailton. E é isso, gente. Acredito que esses são os avanços com relação à nossa última atualização lá no canal do Liseu Silva TV. E é isso. Acredito que não tem mais nada pra se mostrar. Até porque a obra, a casa do Adailton já tá em avanço, em estágio muito avançado. Logo, logo, o Adailton e sua família vai se mudar pra casa nova, tá bom? Então é isso. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Então foi isso. Essas foram as atualizações que eu queria trazer pra vocês. Trouxe algumas atualizações com relação à pintura, a parte elétrica da casa. Não trouxe detalhes sobre a parte externa da moradia do Adailton. Porque eu vou deixar que o Liseu mostra em um vídeo ainda mais detalhado pra vocês lá no canal oficial, tá bom? Só queria trazer algumas atualizações. Deixar vocês um pouco mais informados sobre a casa do Adailton. E é isso. Um forte abraço. Um beijo. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.